Cirilo! O que é, Koki? Alguém me deu uma carta pra dar pra você. Uma carta? Pra mim? É, mas você tem que ler escondido. Ninguém pode saber. Quem deu? Uma menina. Que menina? Maria Joaquina. Você não vai ler? Claro que vou! Ele caiu direitinho. Cirilo, na escola eu tenho que disfarçar muito que eu te amo, pra que ninguém possa saber disso. Por isso precisamos conversar fora da escola. Te espero do lado de fora da minha casa às nove horas da noite. Te amo muito, Maria Joaquina. Ela me ama! Ela me ama!